Dizem de uma boa tarde para todos que é cristão Dizem de uma boa tarde para todos que é cristão O desempenho que tiraram para virar festa no limão O desempenho que tiraram para virar festa no limão Isto é a festa do limão, isto é a festa do limão Eu cheguei neste instante e eu cheguei neste instante Viva toda esta gente Viva toda esta gente E também o imigrante E também o imigrante Ai, eu sou do Jardim da Serra Ai, eu sou do Jardim da Serra E de o decoração E de o decoração Eu vim à festa da ilha Eu vim à festa da ilha Para tomar uma pochinha Uma pocha de limão E que me tenha de me emprego E que eu não tenho de me emprego Ai, se o que eu tenho não é assim Mas o que eu tenho não é assim E Nossa Senhora me leve Nossa Senhora me leve Ora E deu a tarde, minha gente E deu a tarde, minha gente E eu agora vou cantar E eu agora vou cantar E olha quando os cantadores O lado dos cantadores Para a esquina vou ganhar Para a esquina vou ganhar A dorada tem paciência A dorada tem paciência O furado vai te lavar O furado vai te lavar Que branca Boa tarde eu vou dar Boa tarde eu vou dar Digo, não tem honora Digo, não tem honora Fura não te vou lavar Lava corno da daldura Fura não vou te lavar Lava corno da daldura Eu vou dar Eu vou dar a boa tarde Eu vou dar a boa tarde E que é a primeira criação Que é a primeira criação E parabéns a toda a gente E aos produtores do Limão E parabéns a toda a gente E aos produtores do Limão Sou da terra do americano Acostumado a vendima Sou da terra do americano Acostumado a vendima Eu vim do Porto da Cruz Quase nem chegava aqui acima Onde é que está, onde é que está Onde é que está a tua prima Se o Limão não for suficiente Podes-lhe espetar um alim E ao Roberto Jardim E à festa do Limão E à festa do Limão Não pensava que era assim Não pensava que era assim Saudar a todos vocês Saudar a todos vocês E ao Roberto Jardim E ao Roberto Jardim Irmão Não pensava aqui A própria música Não pensava que era assim Se o Limão não for suficiente Quando os produtores do Limão Não pensava que era assim É só pra fazer magoate Para um buraco tapar É só pra fazer magoate E para um buraco tapar E nesse lado estreito E nesse lado estreito Com a velha ninguém se minta Com a velha ninguém se minta Oh buraco, o inferno Oh buraco, o inferno Que suqueiro de barrita Que suqueiro de barrita Veste do norte para a rua Veste do norte para a rua Passaste no arvoredo Para-se no arvoredo Ai se tu não tens trabalho Ai se tu não tens trabalho Eu vou te dar um emprego Eu vou te dar um emprego Manuel lisa a minha alma Manuel lisa a minha alma Ouve o que te vou dizer Ouve o que te vou dizer O trabalho que vou te dar Não te vais arrepender O trabalho que vou te dar Não te vais arrepender Tu já me deixes trabalho Tu já me deixes trabalho Trabalhei a noite inteira Trabalhei a noite inteira Fui o trabalho que me deste E o trabalho que me deste Fui me lixar a carteira Fui me lixar a carteira Ai, Zora, é chegado para lá Ai, Zora, é chegado para lá Não me desamo na algeveira Não me desamo na algeveira Tu conheces a água velha Tu conheces a água velha E meu amigo da madeira E meu amigo na madeira Já te vestes com a dura Já te vestes com a dura Que é uma boa bilhardeira Que é uma boa bilhardeira E eu cá quero uma nova E eu cá quero uma nova Pra aguentar a noite inteira Pra aguentar a noite inteira Quando a altura lá morrer Quando a altura lá morrer O caixão vai sair torto O caixão vai sair torto Ai, ela quer é dos caixões Um palinho outro pro corpo Ela quer é dos caixões Um palinho outro pro corpo E não há gente como a gente E não há gente como a gente Pra brincar desta maneira Pra brincar desta maneira Deixem-me à altura da mão Deixem-me à altura da mão Que ela já se canvaile Que ela já se canvaile Deixem-me à altura da mão Deixem-me à altura da mão Que ela já se canvaile Que ela já se canvaile E minha festa é do limão Minha festa é do limão Tanto lima eu nunca vi Tanto lima eu nunca vi Estás lá, tu, na Pinavela Estás muito, na Pinavela Olha, leva-la pra ti Olha, leva-la pra ti Já que nem tá fregneia Já que nem tá fregneia Que o limão tem muita fama Que o limão tem muita fama E as festas mais bonitas Do conselho de Santana As festas mais bonitas Do conselho de Santana Via a festa do limão Via a festa do limão Para livrar as mercês Para livrar as mercês És o caro de barrita És o caro de barrita Para me tirar os tris Para me tirar os tris Eu ia por ali abaixo Eu ia por ali abaixo Escorreguei-lhe uma erva Escorreguei-lhe uma erva Não te lixei a carteira Eres um piso de merda Não te lixei a carteira Eres um piso de merda Para falar a verdade Para falar a verdade Escutei com o que responder Cutei com o que responder Eu não tinha dinheiro Quem o trabalho é dever Pois eu não tinha dinheiro Quem o trabalho é dever E para a profissão que tu tens Para a profissão que tu tens E tu nada sabes fazer Tu nada sabes fazer E olha aqui elas duas E olha aqui elas duas E volás por a vender E volás por a vender E elas são boas pra boboirem E são boas pra boboirem E para pôr alguém a padecer Pôr alguém a padecer Por cabrinho Estes dois defendem ela Estes dois defendem ela Um é surdo, o outro é com o outro Um é surdo, o outro é com o outro De dia trabalha um A noite brinca com o outro De dia trabalha um A noite brinca com o outro Mas vou-te dizer, Aldora Já te dizem uns amães Tens o chapéu na cabeça Tapa-te os cornos que tens E não gosto de falar mal E não gosto de falar mal Com o português a mesma sim Com o português a mesma sim E para a mulher não dar olhado Para a mulher não dar olhado Com o português a alecrim Com o português a alecrim Com o português a alecrim Mas que lindo cabritinho Ele tem uma barbicha Mas que lindo cabritinho Ele tem uma barbicha Podem roçar os corneios O cabrito é outra bicha Podem roçar os corneios O cabrito é outra bicha E a verdade é a Roberto E a verdade é a Roberto Eu comprei uma carmoça Eu comprei uma carmoça Olhem que o chapéu é da altura Olhem que o chapéu é da altura Ela tem cara de bruxa Ela tem cara de bruxa Música É pequena, mas tem-se bastante javada, mas tem-se bastante javada. Eu já rapi pouca gente, eu já levo pouca gente, mas tava organizada, mas tava organizada. Eu tenho cara de bruxa, eu tenho cara de bruxa, eu chepeu a minha crauva, eu chepeu a minha crauva. Eu só quero o que está filmando, eu só quero o que está filmando, que tem a cozinha boa, que tem a cozinha boa. Ai Manuel, escuta aqui, ai Manuel, escuta aqui, e tu dê-me não te apostes, e tu dê-me não te apostes. Ai, quando veste comigo, tu a mim não me apagaste. Ai, quando veste comigo, tu a mim não me apagaste. Eu amo água em mim, eu tenho uma mágoa em mim, e que perdi a minha vida, que perdi a minha vida. E olha quanto conheci, e tu andaves na má vida. E olha quanto conheci, e tu andaves na má vida. E eres uma cabra velha, e tu eres cabra perdida. E eres uma cabra velha, e tu eres cabra perdida. E não tenho nada a ver, e não tenho nada a ver, senhora quer a sua vida, senhora quer a sua vida. A caixa eu já lhe encontrei, a caixa eu já lhe encontrei, mais duas vezes na avenida, mais duas vezes na avenida. A caixa eu já lhe encontrei, mas ela é a maioridade, mas ela é a maioridade. Como é conta da sua vida, como é conta da sua vida. Tá a maior é no extrato, tá a maior é no extrato. E é daquelas línguas compridas, daquelas línguas compridas, fora quem brinca. Vai ouvindo o cameraman, vai ouvindo o cameraman, rapaz não me leves a mal, rapaz não me leves a mal. Ai o buraco da aldora, ai o buraco da aldora, maior que o túnel do faial, maior que o túnel do faial. Eu gosto de falar bem, eu gosto de falar bem, e não quero ser mal criado, não quero ser mal criado. E já te disse a pqina, já te disse a pqina, e não se trabalha fiado, e não se trabalha fiado. Só falam de gado velho, só falam de gado velho, eu falo de agricultura, eu falo de agricultura. Cuidado com esta velhice, ainda lhes cai a dentadura. Cuidado com esta velhice, ainda lhes cai a dentadura. Não olhes para aquele buraco, que ainda perdes a compostura. Não olhes para aquele buraco, que ainda perdes a compostura. E via a festa do limão, via a festa do limão, e não pensava que era isto, e não pensava que era isto. S Paulista Ruperto pega na hora, Ruperto pega na hora, daqui do caixote do lixo, daqui do caixote do lixo. Vou ficar com essa gente Vou ficar com essa gente Para ficarem comigo Para ficarem comigo Para ficarem comigo Para todos que me conhecem Dizem que sou um grande amigo Para todos que me conhecem Dizem que sou um grande amigo Para eu chegar aqui Para eu chegar aqui Passar por muito um pinheiro Passar por muito um pinheiro Ando rapa de poliixo Ando rapa de poliixo Ando rapa de poliixo Veste o podes e pinheiro Veste o podes e pinheiro Vamo por onde passa Vou cantar uma cantinha Ouviu cantar uma cantinha Ai, tudo é que não me aposte Ai, tudo é que não me aposte Eu fui à casa das putas Mas tu lá não me encontrastes Eu fui à casa das putas Mas tu lá não me encontrastes E eu não me aboço Que cocinei E tentei O fogo E tentei E tentei Você paga Encontrei, não tens um lugar marcado Que não tens lugar marcado E és uma cabra-rafeira E és uma cabra-rafeira E tu andas por tudo ao lado Tu andas por tudo ao lado Está apenas a brincar Está apenas a brincar Não é profe de ninguém Não é profe de ninguém Ela é tão bonita Ela merece o que tá aí Ela merece o que tá aí Isso apenas e não creia Isso apenas e não creia Ela para a minha mãe Ela para a minha mãe Cantar uma para a outra Cantar uma para a outra Oh mulher, isso não custa Oh mulher, isso não custa Se vão as duas para o inferno Se vão as duas para o inferno O diabo até se assusta O diabo até se assusta Vou-vos dizer eu porquê E digo desta madeira Uma anda na má vida Outra é uma bilhardeira Muito bem Está muito calor neste palco Aqui nesta